A lagartinha muito comilona De noite ao luar havia um pequeno ovo numa folha E quando numa bela manhã de domingo o sol apareceu muito brilhante e quente Saiu do ovo uma lagartinha esfomeada E logo se pôs a caminho em busca de comida Na segunda-feira devorou uma maçã Mas não ficou satisfeita Na terça-feira devorou duas peras Mas não ficou satisfeita Na quarta-feira devorou três ameixas Mas não ficou satisfeita Na quinta-feira devorou quatro morangos Mas não ficou satisfeita Mas não ficou satisfeita No sábado devorou um bolo de chocolate Um gelado Um pepino Uma fatia de queijo Outra de salão E ainda um chupa-chupa Uma fatia de bolo de frutas Uma salsicha Um pastel Um pastel E uma fatia de melancia Nessa noite Nessa noite Teve dores de barriga Mas no outro dia Domingo Comeu uma folha verde E logo se sentiu muito melhor Deixar de ter fome E também deixar de ser pequena Agora Era uma lagarta Grande E gorda Construiu uma casa apertada A que se chama casul E ficou lá dentro Mais de duas semanas Em seguida Abriu um buraco no casul Fez força Até conseguir sair cá para fora E Era uma maravilhosa Gorboleta Vitória, Vitória Acabou a história E aí E aí E aí Obrigado.